Como organizar o nosso projeto aqui no SketchUp para enviá-lo para o layout Na aula anterior a gente já aprendeu a configurar dessa forma aqui, deixou ele organizado, já deixou ele correto Porém eu quero passar para vocês algumas recomendações antes de você mandar ele para o layout Beleza? Você está aqui no layout, mas vai ter que desenrolar no layout também A primeira coisa que você não pode fazer é o seguinte Aplicar com o botão do seu mouse, com essa bolinha com o scroll E movimentar seu mouse E ele vai sair lá da sua configuração Então se você fizer isso, você volta lá para a cena 4, mas não fica mexendo, por favor Um outro ponto é o seguinte Como é que a gente muda, Diego, o nome dessas cenas? Como é que a gente muda? Eu quero botar perspectiva, corte Como é que a gente faz isso? Clica nela com o botão direito, ativa aqui a opção de cenas Observa que a bandeja padrão já vai abrir aqui em cima E para a gente poder trocar o nome dela é bem importante que você venha aqui nessa seta E clique aqui no renomear a cena Observe que aqui embaixo já vai aparecer uma caixinha, ela vai até selecioná-la E você já pode estar botando Então eu vou botar aqui, por exemplo, perspectiva Dou um enter para poder confirmar aquele nome Vou dar cena 4 Coloca aqui, ó, corte AA, por exemplo AA linha ou corte longitudinal Beleza? Corte transversal Você pode chegar e tá colocando aí o nome que você quiser Então eu vou botar aqui corte longitudinal Maravilha! Um outro ponto que a gente perde muito tempo e também produtividade Aqui no SketchUp é isso aqui, ó Quando você clica numa vista para outra Ele faz essa transição aqui que não é necessária Então como é que a gente tira ela, Diego? Vem aqui no menu de janela Informações do modelo Animação E você pode desativar a transição Tá vendo? Você desativa isso aqui, velho E vai salvar a sua vida Quando você clicar em perspectiva Ele simplesmente já troca E quando você clica em corte Ele simplesmente já troca Diz aí se você não sempre quis saber disso aqui É um macete, né? É um pulinho do gato Outra dica que eu quero deixar para você Para você aumentar a sua produtividade aqui no SketchUp É o seguinte Vem em janela Informação do modelo E vem aqui na opção de estatísticas Isso aqui é bem importante É muito comum a gente trabalhando no SketchUp Modelando Baixar blocos Baixar texturas E muitas vezes a gente nem utilizá-los Porém, eles ficam aqui no Cache do nosso programa E começam a deixar ele lento Deixar travamentos Então o que é que você vai? Vem aqui Eliminar os não usados Ele vai fazer meio que um purge Ele vai eliminar tudo que você não está utilizando E vai deixar bem mais limpo o seu projeto Observem que a contagem já reduziu na hora Feito isso Você já vai notar que o seu projeto vai ficar mais leve Mais fluido E você vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade Um outro ponto É aqui ainda dentro de janelas Vim na opção de preferência E observar aqui a opção de geral Aqui você tem essa opção do autosave E meu amigo Aqui tem um detalhe Dentro do SketchUp É muito comum esse autosave estar ativado E como o seu projeto às vezes está pequeno Você não começa a notar Ele vai salvando de 5 em 5 minutos E você às vezes nem percebe nada Porém, no que o seu projeto vai ficando grande Vai ficando robusto Esse autosave pode te atrapalhar Então minha dica para você é Ou aumente esse autosave para 30 minutos Uma hora Ou simplesmente tire Principalmente quando você for trabalhar de maneira integrada Abrir o SketchUp Abrir o Layout Abrir o Illustrator Isso pode gerar aqueles erros fatais E fechar tudo Então, desativa o autosave Já salve o seu programa Mas desativa ele Porque senão ele sempre vai ficar Voltando Fazendo aqui o salvamento Seu PC vai ficar travando E você não vai saber bem por que Beleza? Finalizamos aqui nossas dicas Salve o seu projeto Por favor Você já salva ele Beleza? E a gente já vai na nossa próxima aula Aprender a levar ele para o Layout E configurar ele lá Então, um forte abraço Até a nossa próxima aula Valeu! E aí E aí